Estou muito satisfeito pelo rendimento. Os atletas também, isso ajuda muito. Os atletas estão querendo, todo mundo com um objetivo só de trabalho. Então foi um mês puxado da parte física. Agora a gente está entrando já na parte técnica, já fazendo jogos amistosos. A gente já fez um jogo com o Novo Horizontino, que foi muito bom. Até para a gente ver a estrutura, esquema, enfim, para os jogadores novos que estão chegando, se entrosarem também. Muito satisfeito, muito feliz pelo aproveitamento e rendimento de todos. É importante ter um elenco competitivo. Daqui a pouco a gente também não vai... A gente sabe que tem jogo quarta e domingo, quarta e domingo. E aí a gente tem que conduzir. Lógico que alguns jogadores vão jogar um pouco mais, mas a gente deve fazer um rodízio de um, dois ou até três jogadores cada vez que a gente... Até porque também tem que dar oportunidade para todo mundo. Então o primeiro objetivo nós estamos alcançando, terminando aqui o Natal com um mês de trabalho. Depois tem mais alguns dias para a gente enfrentar a portuguesa. Mas em geral a gente está trabalhando muito bem. O elenco muito competitivo, muito bom mesmo, de qualidade. E só chegou jogadores de qualidade também. E a gente está conduzindo bem essa situação. Que a oportunidade vai ser lançada para todos. E quem escala são eles, né? Eu faço a minha parte, mas é dentro de campo que as coisas acontecem. Então não tem um titular e sim um elenco. E todos vão ter oportunidade, todos vão jogar. E quem vai definir é eles. É a oportunidade deles. Então estou muito satisfeito, feliz que a gente possa fazer um grande ano aí. Obrigado. Obrigado.